Todos os dias o mundo inteiro produz muito esgoto, mas na nossa casa ele fica tão escondido que é difícil pensar nisso cada vez que a gente lava vasilhas, toma um banho ou aciona descarga. Você já parou para pensar no destino do esgoto da sua casa, da casa do lado e de todas as casas da cidade? O problema é que o esgoto não tratado é lançado na natureza, os rios ficam poluídos, os peixes e todos os animais que bebem a água dos rios podem morrer. A sujeira provoca enchentes, o cheiro ruim e as bactérias que fazem mal à saúde tomam conta de vários lugares. Em Itabira a história é diferente. A Prefeitura e o SAI construíram a ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, que vai limpar todo o esgoto da nossa cidade. Vamos conhecer como funciona a ETE? Então nos acompanhe! O esgoto produzido segue por um tubo até a rede sob a rua e lá o esgoto cai em um tubo maior e se mistura com o esgoto de todas as casas da vizinhança, desaguando em um emissário que segue até a ETE. Ao chegar a ETE, o esgoto passa por duas grades que separam os objetos maiores, como garrafas plásticas, latinhas, sacolas, dentre outros do resto do esgoto. Esses materiais que ficaram presos nas grades são recolhidos e enviados para o aterro sanitário. O resto do esgoto é bombeado para um equipamento chamado desarenador, que retira a areia do líquido. A água passa lentamente pelo desarenador, fazendo com que a areia desça para o fundo. A areia é captada por um parafuso helicoidal e jogada em uma caçamba, que posteriormente é enviada ao aterro sanitário. O que é líquido continua seu caminho no tratamento e passa por uma calha medidora, que calcula o volume de esgoto que chega até a ETE. Depois disso, ele é bombeado novamente e chega à caixa divisora. Ela distribui o esgoto igualmente para oito reatores anaeróbios. Um reator anaeróbio é um tanque cheio de bactérias que decompõe os sólidos que passaram pela primeira fase. Como elas vivem sem oxigênio, são bactérias anaeróbias. Essas bactérias comem parte da matéria orgânica e são responsáveis pela principal etapa de purificação do esgoto. Esse processo gera um gás, que posteriormente é enviado por tubulações até um queimador. O lodo mais grosso, que não foi digerido pelas bactérias, é separado e levado para desidratação no filtro prensa. O lodo seco jogado em uma caçamba, posteriormente é levado ao aterro sanitário. A água retirada desse lodo volta ao início do processo de tratamento. A água que saiu com bom nível de limpeza dos reatores anaeróbios chega aos filtros percoladores. Nesses filtros, outras bactérias que usam oxigênio para viver, aeróbias, digerem o que as primeiras não conseguiram. O lodo fica preso às britas, fazendo com que as bactérias possam atuar na limpeza. A água segue seu caminho. Agora já em estado muito bom de limpeza, até os decantadores. Nos decantadores, a água circula lentamente, fazendo com que ainda resta de lodo na água desça para o fundo do tanque. Esse lodo é bombeado e enviado ao início do processo de tratamento, começando todo o processo novamente. Aqui no Rio do Peixe, o líquido que resta já está limpo e é devolvido à natureza. A ETE é mais uma ação definitiva de Itapira para superar desafios e investir no desenvolvimento sustentável, provando ser possível gerar mais qualidade de vida com respeito à natureza. A ETE é mais uma ação definitiva. A ETE é mais uma ação definitiva.